em nove horas e onze minutos. A lei de anistia completa trinta anos, comemorada por muitos como marco da retomada da democracia no Brasil e ao mesmo tempo criticada por tantos, pois teria sido apenas uma forma de impedir a punição de torturadores e assassinos diante da inevitável ou do inevitável processo de abertura pelo qual o país passava. Para conversar sobre este momento no país, esta importância daquele instante, nós convidamos o jurista Hélio Bicudo, presidente da Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos e o advogado criminalista, doutor Roberto Delmanto. Doutor Hélio Bicudo, muito bom dia para o senhor. Bom dia, você, Milton. Eu bem. Doutor Roberto Delmanto, muito bom dia. Bom dia, Milton. Senhor Hélio Bicudo, como é que o senhor define aquele momento e a lei de anistia como marco da democracia brasileira? Bom, você sabe que houve um movimento muito, muito grande do ponto de vista popular no sentido de se alcançar a anistia para tantos quantos lutaram pelo restabelecimento da democracia no país, né? A lei de anistia veio em 79, porém, ela não veio na medida em que o clamor público pedia, né? Ela veio, ela não foi nem irrestrita e nem geral, né? Mas eu acho que a lei de anistia, ela, se ela for interpretada, segundo o meu juízo, né? De maneira mais sistemática, tendo em vista o direito internacional, o costume internacional, eu acho que ela não atinge, né? Aqueles que, agentes do Estado que torturaram, que mataram e apenas aqueles pessoas que cometeram crimes políticos, né? Durante o período da ditadura militar. De maneira que, aliás, esse pensamento está hoje surgindo com maior força. Eu diria a você, Hamilton, que quando eu, eu fui muitos anos redator do Estado de São Paulo e logo quando surgiu essa interpretação, né? De lei de duas mãos, eu tive a oportunidade de escrever um artigo que saiu ali nas notas e informações do Estado de São Paulo, justamente repelindo essa interpretação e tentando mostrar um artigo jornalístico, naturalmente, né? Que, na verdade, aqueles que torturaram e que mataram não cometeram crimes políticos e deveriam, então, ser processados e as provas recomendassem punidos. Senhor Roberto Delmanto, qual a importância daquele texto aprovado em vinte e oito de agosto de mil novecentos e setenta e nove? Milton, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra para mim, como advogado, eh, estar debatendo hoje na sua rádio com você e com o doutor Eli Bicudo, que é um defensor histórico dos direitos humanos no Brasil e que honrou durante muitos anos o Ministério Público de São Paulo. Eu queria dizer também que eu considero a cura que foi o crime mais praticado durante a ditadura militar brasileira, o mais grave crime contra os direitos humanos. Agora, infelizmente, o texto da lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional, no meu modesto entendimento, não deixa qualquer dúvida que a anistia se estendeu, tanto aqueles que cometeram violência para restaurar a democracia, como aqueles que cometeram outras violências em maior número, sem dúvida nenhuma, para manter a ditadura militar. Porque se você for olhar a lei que hoje completa trinta anos, ela fala que ficam iniciados crimes políticos ou conexos com eles. E depois do Parágrafo Primeiro diz que os conexos são os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Eu acho que tanto tiveram motivação política os que queriam restaurar a democracia e cometeram crimes, considerados crimes na época, como aqueles que também cometeram crimes tentando, por razões políticas, manter um regime de exceção. Então, o meu posicionamento é este, o Supremo Tribunal Federal, como disse o ministro Gilmar Mendes, por ser a última instância, acerta e às vezes erra por último, acredito que ainda este ano vai dar a palavra final. Senhor Hélio Bicudo, há necessidade de uma revisão da lei de anistia? Olha, eu peço desculpas ao Roberto Almanto por não tê-lo saudado logo no início, mas eu o respeito, como respeitei, eu acho que era seu pai, o Dante Delmanto, né? Exatamente. Que foi um grande advogado do júri, né? E com o qual eu tive a oportunidade, na qualidade de promotor público, ter debates com ele e foram da maior, para mim, da maior satisfação. De maneira que eu acho que o Roberto Delmanto segue a trilha, né? Do grande criminalista, advogado de júri, que foi o Dante Delmanto, que marcou uma época, né? Na história jurídica de São Paulo. Mas eu acho, sabe o Milton, e voltando ao assunto, né? Que a lei de anistia, ela não precisa ser alterada. Eu acho que a boa interpretação, discordando do do doutor Roberto, né? A boa interpretação da lei de anistia, leva à conclusão de que não são beneficiados os agentes da ditadura. Por quê? Pela definição do que sejam crimes conexos, né? Os crimes conexos, né? Eles não são crimes que se opõem uns aos outros, né? São crimes em que o ideário é o mesmo, né? Qual é o ideário dos crimes praticados pela pelas pessoas que se envolveram na questão da luta contra a ditadura militar, né? Eu discordo do do Roberto, né? Desculpe falar o Roberto, porque ele é muito mais jovem do que eu, né? Eu discordo, porque na verdade, você caminha em duas mãos diferentes. Uma é um ideário político, o outro é a atuação policial pura e simples, né? Eu não vejo num policial, por exemplo, como o Fleury, qualquer questão ideológica, ele era um torturador, né? Da polícia de São Paulo, a serviço, né? Da, da, dos do, do, da, dos serviços de segurança da ditadura militar. Senhora, me permita só ouvir, então, eh, doutor Roberto Delmanto, se há uma necessidade ou se há necessidade e condições de uma revisão na lei de anistia, no seu entender. Não, eu acho que a lei já tem trinta anos, ela anistiou, na minha visão, como ele disse, a lei, ela não deixa qualquer dúvida, porque fala não só os crimes políticos, mas de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Mas eu acho que nós temos outros óbvios de natureza legal. Ainda que o Supremo Tribunal Federal venha entender que anistia não se estendeu aos agentes do governo, aos criminosos, aos homicidas, aos torturadores, nós temos um outro instituto no direito brasileiro, como existe em outros lugares do mundo, que chama o Instituto da Prescrição. No Brasil, os mais graves crimes, como homicídio qualificado, cuja pena máxima é trinta anos, prescreve em vinte anos. Após vinte anos, o Estado perde o direito de punir. E o primeiro tratado internacional que foi instituído, prevendo que os crimes chamados de guerra e contra a humanidade, como esses que foram praticados no Brasil, são imprescritíveis, foi procurado em sessenta e oito. E como o Brasil estava no período mais duro, mais violento da ditadura militar, o Brasil não assinou esse tratado internacional. Então, não adianta dizer que há princípios de direito, há costumos internacionais, precisaria haver de acordo com a nossa própria Constituição, um tratado internacional. Só em dois mil e dois, o Brasil veio a fazer parte de um outro tratado de direito, o Tribunal Penal Internacional de Roma, que considera a tortura contra parte da população civil num ataque sistemático imprescritível, mas o próprio Estatuto de Roma diz, é só a partir da data em cada país adquiriu o Brasil, só a partir do dois mil e dois. Infelizmente, nós temos, portanto, esse outro óbvio de natureza legal e constitucional. O Roberto Delmanto, o senhor Helio Bicuda, eu quero agradecer a gentileza dos senhores de participarem desta conversa, desse debate aqui no Jornal da CBN, marcando os trinta anos da lei de Anistia no Brasil.